Música Hoje em Ideias em Progresso estamos conversando com Luciana Bertiol e Adriana Imparato do Centro de Estudos de Sustentabilidade, que são as coordenadoras técnicas do projeto Rede Amigos da Amazônia. A Rede Amigos da Amazônia nada mais é do que a grande solução que se encontrou para colocar governos conversando que já participam de dois outros programas que existiam anteriormente a essa rede. O programa Cidade Amiga da Amazônia e o programa Estado Amigo da Amazônia. Esses programas foram criados pelo Greenpeace Brasil, olhando para o problema do desmatamento da Amazônia. Existem quatro principais vetores de desmatamento na Amazônia hoje e o primeiro deles é madeira. Então a gente tem madeira, pecuária, soja e mineração para carvão, né? Se faz carvão para abastecer mineração. E a porta de entrada do desmatamento é madeira e exploração ilegal de madeira. Então como lidar com esse vetor de desmatamento era a questão colocada. E a questão colocada, ela é complexa, porque quando você pensa em... Ah, então nós temos que olhar área por área dentro da Amazônia, considerando que a Amazônia ocupa 60% do território brasileiro, é muita coisa. Então o que se pensou é, se nós qualificarmos a demanda do outro lado, ou seja, quem consome, se o consumidor começar a dizer que ele não quer mais consumir madeira ilegal, aí sim nós poderemos ajudar a combater o desmatamento mais do que se a gente ficar tentando olhar área por área e regulamentar. Mas por que cidades e estados? Por que essas são importantes? Você fala do consumidor. Porque se estima que do total de madeira que fique no mercado interno, um terço seja consumido pelos governos, ou seja, municípios, governos estaduais e os próprios órgãos do governo federal, que acabam consumindo madeira ilegal de desmatamento e financiando com dinheiro público a destruição da floresta. Por que o projeto chega na GV? Bom, o Greenpeace, onde a Adriana estava antes locada, nos procurou porque há o Centro de Estudos em Sustentabilidade, que tem um programa que se chama Programa de Consumo Sustentável, onde há um dos braços desse programa é exatamente trabalhar com o consumo de governo, que nós chamamos de compras públicas sustentáveis, que é incutir critérios ambientais e sociais de sustentabilidade na compra dos governos. Porque, como a Adriana acabou de comentar, os governos compram muito, eles são grandes compradores, eles usam muito dinheiro, que é um dinheiro público, para fazer as suas compras, e por isso são um consumidor muito importante. A gente não pode desprezar a importância do governo como um comprador. Então, a ideia básica é que se você consegue, primeiro, porque é também pesquisa, eu imagino, aqui envolvida, se você consegue descobrir maneiras de ajudar os governos estaduais e municipais a organizar seus processos de licitação dentro de uma ótica responsável e sustentável, para que eles verifiquem a origem da madeira que vem vindo para as suas obras, então você começa a fechar a porta nisso tudo. Exatamente, é fechar as portas dos governos e depois avançando gradativamente para o próprio mercado, porque quando o governo começa a tomar essa primeira postura que é eu corrijo o meu jeito de comprar madeira, ele pode tomar o segundo passo, que é começar ele a tentar regular o que é comercializado dentro do território dele, isso especialmente para os governos estaduais. Então, a gente já tem uma experiência aqui no governo do estado de São Paulo, que foi o primeiro estado amigo da Amazônia, que eles hoje têm uma política de monitoramento e controle do tráfego, ou seja, circulação e comercialização de madeira dentro do território do estado. E quando a gente começa a fazer esse trabalho de monitoramento e mostrar que existe regra, o próprio mercado começa a se ajustar. E daí, primeiro ele precisa ter o negócio dele regularizado, para depois a gente olhar o que existe dentro do negócio dele, porque se ele não tem nem autorização para abrir a porta, imagina o que ele comercializa. Agora, tudo isso dá uma dimensão do tamanho do trabalho que se tem com um governo e foi exatamente esse o motivo pelo qual os programas vieram para cá. Porque o Greenpeace, até então, tinha 39 governos, eram três estados, uma montanha de cidades para implementar esse programa. O próprio Greenpeace percebeu que ele precisava trazer metodologia, agregar um outro tipo de know-how, que era um know-how que ele não tinha. E que o programa era grande demais para a própria estrutura que ele tinha ali. Então, que ele precisava de alguém que assumisse isso, já não mais como dois programas, mas sim como um projeto maior, chamado Rede Amigos da Amazônia. E aí se entendeu que o lugar seria a Fundação Getúlio Vargas, no Centro de Estudos em Sustentabilidade, e aí então se percebeu que o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo... Também tinha uma interface no programa, né? Tinha uma interface importante. Conta um pouco sobre algumas das inovações que você tem observado. O que é interessante, como o professor falou, é que não há, primeiro, uma receita de bolo, do que dá certo. As coisas vão acontecendo com o tempo e se aprende muito com os erros. E há um movimento de repetir boas práticas. O que dá certo num governo, e claro que ele vai ser replicado por um governo do mesmo tamanho dele, né? E ele vai ser replicado e a boa prática vai ser melhorada, aprimorada e depois repassada para os demais. A gente vai criar referências, né? A intenção é criar referências. E quando a gente faz isso, existe um impacto direto no mercado e o próprio mercado começa a dar um retorno, dizendo, bom, então se o governo está mudando, eu preciso mudar também. Porque o governo é um consumidor importante, porque em momento de crise, todo mundo para, mas o governo ele continua. É o único que o consome. Cada um de nós pode fazer no nosso próprio dia a dia de exigir que tem o FSC nas coisas que a gente compra ou perguntar por que não tem ou qual é essa questão. Porque imagina que nós também somos parte dessa cadeia, né? Sim, e é muito interessante, porque na hora em que as pessoas se adequam para vender para os governos, que compram em larga escala, os produtos tendem a conseguir um preço menor. E aí a população começa a ter acesso a esse produto. Se era um produto que era muito caro, porque era em pequena escala, o governo, com o potencial dele de compra, garante a larga escala e a redução do valor. Quais são as atividades principais do seu trabalho, por exemplo, durante, no momento e durante os próximos meses, o que vocês estão focalizando mais? Um dos grandes veículos que nós temos é a questão de publicação. é publicar boas práticas, casos de sucesso nesse tema. No Estado de São Paulo, por exemplo, que é um dos estados que tem mais transparência nas suas compras, eles têm uma plataforma eletrônica que se chama BEC, que é a Bolsa Eletrônica de Compras, onde qualquer cidadão pode acessar e ver o que o Estado compra e em que quantidade, e o que vem pagando por aquilo. Que é uma forma de dar transparência para a população, e a população ver o que o Estado está comprando. Se você já está com esse olhar de que o Estado tem que comprar algo que seja menos impactante sobre o meio ambiente, é mais um elemento ali de um olhar de comprador. No tema de licitação sustentável, de uma forma geral, o Estado de São Paulo foi pioneiro na introdução desse tema no Brasil. E é muito interessante porque tem isso, né? Se a maior máquina do Brasil, depois do governo federal, que é o governo do Estado de São Paulo, aceita o desafio de implementar isso, considerando que eles compram milhares de itens, se eles aceitam esse desafio, por que não uma máquina menor não aceitar? Quais são os alguns elementos da metodologia? Primeiro, você precisa analisar máquina por máquina, então existem processos que eles são comuns a todo mundo, um caminho lógico. Máquina por máquina, você quer dizer município por município, agência por... Os tamanhos também. Os tamanhos, a base territorial. Então a primeira coisa é você criar procedimento para a compra de madeira. É dizer o quê? Bom, a madeira tem que vir com tal documentação, que é um indício de legalidade, o processo tem que correr assim, a gente testa depois que esse decreto é publicado, a gente faz uma obra piloto para testar se funciona ou se não funciona. Agora, a gente tem desenvolvido outras linhas também, que é, por exemplo, agora a gente vai começar a fazer os pilotos de inventário de consumo de madeira, porque nenhum governo sabe efetivamente o quanto consome, para que consome, como consome. E a gente percebeu que os donos dos depósitos de madeira, eles não sabem operar o sistema do Ibama. Então, eles cometem erros crassos, assim, que você diz, meu Deus, mas é todo mundo ilegal, é todo mundo irregular, mas ele é irregular porque ele sequer sabe como opera. Então, ele mesmo vai precisar ser capacitado. Então, a questão de poder estudar os casos e apontar a similaridade e as diferenças vai ser chave no futuro. E isso é muito importante, porque hoje, de toda a madeira que é produzida na Amazônia, 64% fica no mercado interno, e só 36% vai para a exportação. Então, nós somos os maiores consumidores. Então, esse é o mercado que precisa realmente ser regulado. Amazônia 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 Amazônia